Bom dia! Bom dia! O meu nome é Cimente. Enrique Cimente. Enrique Cimente, empreendedorismo ao momento. E em que posso ajudá-lo? Não, não. Eu é que posso ajudá-lo assim. Aliás, o mercado ajuda toda a gente. A senhora vai a ter de sair desta casa. A senhora e a sua família, claro. O quê? Não estou a perceber. Como assim? A questão não é como. A questão é quanto. Eu não sei se faz ideia quanto é que vale o metro quadrado nesta zona. Aqui já está para cima de 4 mil euros. Provavelmente o lugar que o seu sofá ocupa, se der um jeitinho, já vale um ano do seu rendimento anual. Mas esta é a nossa casa? Era a vossa casa. Agora aqui vai ser um hotel. Um hotel? Mas nós quase não cabemos aqui os quatro. E onde é que vai enfiar aqui um hotel? Então quem diz um hotel, diz um alojamento local. Ou então um apartamento de férias para um reformado vilandês vir passar três semanas por ano. Ou, melhor ainda, um investimento para um empresário de Singapura poder obter o visto bom. Ele nem precisa de cá entrar. O importante é ter lucro. Nós tratamos de tudo. Aqui não pode é viver gente. Mas há um problema. Vive aqui gente. Desculpe lá. Isto é algum sketch para os apanhados ou quê? Nós não vamos mudar daqui. Aliás, nós temos aqui a nossa vida. Os miúdos, a escola é aqui. Eu ia-lhes pedir inclusivamente que pedisse aos seus amigos para voltar a pôr as coisas lá dentro. Nós temos que ir buscar os miúdos à escola. Certo, certo. Eu não sei se a chave se passou pela cabeça a viverem numa carrinha. Tipo, como os professores. Senão é bastante arrasado. Podem viajar, ar puro. Até faz bem aos miúdos. Nós não vamos sair daqui. Aliás, ninguém nos tira daqui. Então, senhor, o senhor quer parar a nossa economia? Não vê que só com o mercado a funcionar é que há casas para as pessoas viverem? Nós vivemos aqui. Esta é a nossa casa. Minha senhora, essa mentalidade negativa não ajuda nada ao país a andar para a frente. Não vê que assim o PIB afunda? Os proprietários assustam-se. O emprego desaparece. Os supermercados ficam sem comida. O Twitter vai abaixo. Não acha que está a exagerar? Essas coisas todas que falou, os vistos gold, os hostels... Isto não são mais importantes do que as pessoas? Ui, tu queres ver que estas também são da Bloco de Esquerda? Sim. Há soluções para a habitação e vamos lutar por elas. Tetos às rendas. Baixar as prestações bancárias. Proibir a venda de casas a estrangeiros não residentes. Dia 10 de março teremos a força para fazer o que nunca foi feito. Vota Bloco de Esquerda.